Salve RBA Faz sinal de resistência aí ó Faz sinal de resistência certo Mas é resistência do bagulho, firmeza Coruja na contenção, Colombo Northside Estive com o canhão na mão, mais uma bica que invade Ligeira e crueldade, vai mais dois pro Caldurão Bem-vinda, salva cidade, indústria de emoção Segurança é 100%, cê mudou, fictício Pobre, coitado, madruga na rua, escravo de um vício Aqui talvez que encontre o que você quiser Amigo, perigo, inimigo, doutores, morado e também mulher De rolê no Adriano, a cabeça erguida e na fé convictou Pleno final de semana, tá chovendo, eu não calhei, pê tô Dá pra ter pra cá, meu mano é o Atuba Até eu salvei no chão, não é perguntei, não Guaraituba Maragana na madruga, batalha silenciosa, mariposa que pós Escrevendo uma letra ao lado da mina na sala Arrasada e estala, barulho de bola, ninguém lá na fala Minha boca se cala, o grito tercala Saiu da minha sala, fecha a janela Deixa a escada na escuridão Menino ferido, gritando ajuda Morreu em frente ao meu portão 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 Não adianta se fazer que aqui cê nunca vai crescer Eu vi você perdido no mundo da ilusão Aqui é a rajada, soco na cara, quebrando na faixa Tu deixa os cuzão, gritando pra mim Toque não, o que cê tá fazendo? Tô arrancando a cabeça das covas Porque aqui tá sobrando veneno, coxinha Entra na quebrada, piquei pra dar desespero Arranca os cabelos, fico de joelho Com o seu tal vermelho, tô vendo o espelho Eu te reflete, o medo é a falta de esp... Olho pra cima, grito pai Pensionar nossas crianças no Maraca Madruga, onde é beijão, muito é certo Senta na escada, filho da p... Tô me cuidando, isso não é certo Todos aqui, tentam mudar, vou pra buscar Vida melhor, cai na biqueira Sondando bobeira de várias carreiras, garganta da nó Vim pelo pó, conta história Vou acabar com os blá 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 Tamo chegando, quebrando, arrastando, indo vivo, iniciar Então tchau, vê se escuta, mantém a conduta Não paga de zé, na contenção Aqui eu chego, dorme em pé O galho tá quebrado, a casa cai com os gambé Bate caverna, demolida, que morcego dorme em pé O galho tá quebrado, a casa cai com os gambé Bate caverna, demolida, que morcego dorme em pé